Mês de junho é o mês do amor, é o mês dos namorados. E a gente veio aqui para o comércio para saber como é que está a expectativa para esse dia tão especial. Para saber também algumas dicas para você que está em casa, que ainda não comprou o presente da sua pessoa amada, da sua namorada, da sua namorada, da sua esposa, do seu esposo. A gente vai fazer um tour aqui pelo comércio no município de Rolidimora, trazer, na verdade, algumas dicas sobre como presentear quem você ama. E também para saber qual é a expectativa do comércio para essa data tão especial. A gente vai começar agora aqui conversando com a Alain Lopes, que vai falar para você um pouco mais da expectativa aqui do comércio. Já começamos a vender a cesta desde semana passada, apesar de estar meio em cima, né? A gente está vendendo bem. Aqui, trabalhamos assim, montamos a cesta, entregamos na casa do cliente, se ele preferir. Vendemos pronta no valor que ele quiser, os preços bem acessíveis, temos bastante opção, bastante coisa. O vinho com pelúcia é uma boa dica, taça. Vendemos muito agora nessa época de ano, né? Temos aqui também, inclusive, já o pessoal segue a gente lá que eu posto bastante dica no nosso Instagram. Eu dei uma dica essa semana a respeito da caixa surpresa. A gente tem as caixas para presente aqui, né? Então, para a pessoa montar, vir aqui procurar as caixas, o chocolate fica muito mais fácil, porque tudo ela vai encontrar aqui, né? Temos a opção também aqui daquele kit na caixa, né? A gente também vende todos os itens, todos os produtos. Temos aqui também umas vendedoras à disposição. Elas ajudam bastante também na hora das dicas. Elas dão excelente, montam, fica linda, maravilhosas as cestas. Além de chocolate, pelúcia, vinho, você também pode apostar para presentear quem você ama e uma boa decoração, uma mesa de jantar, preparada com carinho, como esta aqui, por exemplo. Até mesmo, você pode comprar uma roupa, uma camiseta, uma bermuda, enfim. Vai valer da sua criatividade. Você pode usar ela e montar para você o melhor presente da forma que você quiser. Aqui, a gente vai conversar com a Adriane Kaffer, que vai falar um pouquinho mais também da expectativa deles nas vendas de peças de roupas nesse dia tão importante, que é o dia dos namorados. E vai trazer para você também algumas dicas de como você montar um kit bacana para você presentear a pessoa que você ama. No mês do amor, aquele mês mais alegre, mais florido, que a gente sempre espera, né? E a nossa expectativa, apesar da pandemia, é que essa semana dê aquela aquecida no mercado, né? Assim, a gente sabe que a maioria das pessoas sempre deixam para a última hora para estar comprando. A gente acredita que o nosso maior movimento é de sexta-feira, sábado, já dia dos namorados, que o pessoal vai estar deixando para a última hora, de acordo com a correria, né? E a nossa expectativa é que, pelo menos, as lembrancinhas, o pessoal está comprando, né? Para estar presenteando para os namorados e os eternos namorados também. Para quem está em casa, Adriane, o que você pode sugerir? Porque, às vezes, tem aquela indecisão. Será que ele vai gostar? Será que vai gostar? O que a pessoa pode fazer na questão de confecções? Olha, nas confecções, aqui na loja, a gente tem uns combos, né? São três peças, três camisetinhas básicas, que é aquela peça que a pessoa vai usar, que não vai ficar aguardando para uma ocasião especial, né? É aquele dia a dia que ela vai usar, que está saindo por R$ 99,99. É o nosso principal, que está saindo aqui na loja, o pessoal está gostando bastante. E, assim, essas básicas acompanhadas com short ou com uma saia, para aquelas pessoas que usam mais saias, né? Estão saindo bastante. Agora, por exemplo, a pessoa quer preparar um jantar especial, diferente, e, pelo que a gente viu aqui também, tem ali uma mesa bem decorada, né? Bem vermelha, na verdade. A pessoa pode usar a criatividade. Isso mesmo. Aqui na loja, você encontra, para você montar a mesa, para fazer aquele jantar especial, né? Ou aquele almoço, você encontra várias opções. Se você quiser montar um kit também, colocar a peça de confecção, nós temos as canecas aqui, temos várias peças disponíveis. E, se você quiser ainda fazer um ambiente mais romântico, para você fazer a sua cama, fazer aquela cama posta, bem bonita, nós temos as opções aqui também. Se você quiser arrumar todo o quarto, a comida, e se arrumar, a gente tem aqui na loja. Não vai presentear quem ama, somente quem não quer, porque opções tem bastante. Opções nós temos bastante aqui, para você, para a sua casa, para o seu ambiente, ficar ainda mais alegre nessa data do dia dos namorados. Bom, Gislaine, a gente vai continuar andando aqui pelas ruas de Rolim de Moura, visitar mais alguns comércios, para saber como é que está a expectativa, e trazer mais dicas de presentes. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, falando para você de como está a expectativa na venda de smartphones, eletrodomésticos, enfim. Música 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 Música